Oi gente, tudo bom com vocês? Feliz primavera para quem curte a natureza, tá gente? É uma estação mágica porque é muitas cores, é muito cheiro. Nossa, é maravilhoso, tá gente? Ontem estava fazendo muito calor, hoje está chovendo no Rio de Janeiro, ontem estava de rachar. Então gente, eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês as minhas comprinhas que eu fui visitar a Cadeg e visitei a Chaca Tropicana, tá? E mais um evento que estava tendo das duas lojas, que eu vou citar também, que estava nesse evento no Shopping aqui na Barra. Bem gente, a minha experiência com a Cadeg, eu só fui na Cadeg porque assim, eu tenho uma seguidora que hoje ela se tornou uma amiga que ela conhece a Cadeg muito bem porque ela mora vizinha a Cadeg. Então ela falou para mim, Francisca, vamos quinta-feira na Cadeg? Vamos marcar quinta que é o dia que as plantas chegam. Vamos, lógico que vamos. No entanto, eu nem filmei, tá gente? Então o que acontece? As lojas não tinham muita variedade não, aliás, não tinham nem chegado as plantas. A única loja que eu gostei foi essa do Chico Farias, que eu comprei quatro plantas lá, tá? Elas já estavam há muito tempo na prateleira, no entanto elas estão extremamente ressecadas. Eu vou tirar agora do plástico e vou jogar um pouco de água nelas para hidratar. Depois eu vou replantar. Então, gente, a única parte que estava boa mesmo eram os galpões, tá? Os galpões, sim, tinham plantas frescas e boas. Tinha acabado de chegar as plantas, realmente. Mas eu só comprei uma no galpão. Então, gente, as outras lojas que tem são suculentas comuns, tá? Bem comuns mesmo, pequenas, tá? Eu não gostei. Porque se for para mim sair daqui do meu conforto, né? Que é o meu, perto de mim, onde eu pago uma passagem para ir para a Barra, eu compro no Carrefour, que é o mesmo valor das lojas lá, tá? A Tropical não, a Tropical realmente é um pouco mais cara. Mas as plantas da Tropical são plantas top, tá? São plantas maravilhosas. Eu conheço a loja há muitos anos. Eu não ganho nada da loja. De vez em quando é que eu ganho desconto nas plantas, mas é muito difícil, tá? Quando eu vou prestar conta com o gerente, ele me dá um desconto. Quando eu sou vendedor normal, ninguém me dá. Mas tudo bem. Gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Então, eu fiquei muito feliz, tá? De ter ido na Cadeg. Sexta-feira eu vou voltar lá, porque a gente deixou, eu e as duas meninas, deixamos plantas reservadas. Reservada não, minto. Vão trazer, tá? Para a gente sexta-feira. Então, a gente vai lá buscar correndo essas plantas. Aí sim eu vou filmar, tá, gente? Mas enquanto isso, deixa eu mostrar para mim as comprinhas, tá? Gente, as plantas que eu comprei, deixa eu separar aqui, as plantas que eu comprei na Cadeg. Olha, gente, foi essas aqui. Vocês estão vendo? Está dando para focar? Ela está bem ressecada. Olha, ela está extremamente seca. Parece que tinha, assim, uma ou duas semanas na prateleira. Muito seca. Essa eu comprei na loja do Chico Faria, tá? Gente, a velhinha. A velhinha está querendo derrubar o álcool, né? Olha, gente. Extremamente ressecada. Bem pouquinha, mas como ela é tão bonitinha... Só tinha quatro dessa, tá? Eu peguei duas e a Vivi pegou duas. Depois ela vai buscar mais, porque ela mora lá perto, né? Eu acho até que ela ia lá hoje. Ela falou que ia lá hoje. Depois eu vou perguntar para ela. Vamos, velhinha, vai. Olha, gente. Essa aqui eu comprei. O preço realmente é muito mais... Muito melhor. Tá? Ela está com mudinhas, ó. Está com duas mudinhas. Duas não. Uma, duas, três mudinhas. Quatro mudinhas. Olha. Uma muda. Uma muda. Duas mudas. Três mudas. E quatro mudas lá embaixo. Não sei se você viu para ver. Então, gente. Essa planta aqui nesse pote, na Tropical, custa 15 reais. É muito caro. Não é barato, tá? Mas se eu tivesse que comprar ela na Tropical, eu compraria por quê? Não é porque eu tenho muito dinheiro, não. Mas é porque o que eu gastei de passagem para ir para lá, né? Valia... Tirava cinco de uma, cinco de outra passagem e compraria ela. Você entendeu? E essa planta lá, na Checo Faria, foi R$4,90. Então, vale muito a pena. R$15,00 para R$4,90, né? Gente, deixa eu falar para vocês. E essa daqui. Nossa, essa daqui apareceu lá e sumiu muito rápido. Foi R$4,90 também, tá? Essa planta foi R$4,90. Vou tirar logo o saco. Está extremamente ressecada. Extremamente sem água. Mas dizem que essa planta não gosta de água. Então, eu já tenho uma aqui, tá? Mas essa planta aqui, eu vou até deixar ela... Eu vou ficar com ela aqui até o dia do sorteio, tá? Porque essa daqui é uma das que vai para o sorteio. Essas plantas foram compradas na loja dos Chico Farias, tá? Agora, gente, essa daqui foi a que eu gostei muito, tá? É uma... Sai, Belinha. Gente, desculpa aí, a Belinha perturba meus vídeos. Toda vez que eu vou fazer vídeo aqui, a Belinha tá aqui. Eu tenho que tirar com cuidado. É uma... É uma... É uma variação da Glauca, tá? Tinha uma lá muito linda. Mas eu deixei. Depois eu voltei e já tinha um pego. Gente, ela estava tão linda que ela parecia uma tulipa. Toda fechada. Ela estava linda. Olha, gente. Ela foi R$10, tá? Não foi barata, não. Mas ela é um pote. Nossa, mãe. Pra vocês terem noção a diferença de um pote pra outro, olha. A diferença de um pote pra outro. Ela tá gigante, tá? Ela tá bem grandona. E linda, tá? Ela é muito linda, gente. Eu tenho outras aqui, mas não é igual essa, não. Olha. Eu a tô até comprando a Glauca verdadeira, tá? Quando chegar eu mostro pra vocês. Mas ela vai vir de longe. Então, gente. Ela tá com bebê. Olha. Não sei se tá dando pra ver o bebê. Olha. Tá escuro. Eu não quero mexer muito nela, não, tá, gente? Ela tá plantada no barro, até. Então, gente. Foram essas plantinhas aqui que eu comprei na Cadete, tá? Agora, vamos lá pra Tropical. Gente. Tinha muito lilacine. Eu já tenho a minha lilacine, tá? A diferença... Não sei se tá dando pra ver a minha lilacine aqui, gente. Olha. Deixa eu tirar essa lata com essas latinhas agora, meu amor. É tudo pra plantar suculenta. Antigamente eu era caçambeira, mas das orquídeas. Agora eu sou caçambeira, lixeira mesmo. Mas das... Das... Das suculentas. Tá? Olha aqui, gente. A Viviane não pôde ir na chácara, tá? Ela tá com esse negocinho aqui da Meroy Merlin. Mas é porque eu tive na Meroy Merlin e teve que colocar porque eu entrei e lá também vende. Não vende essa, mas vende. Então, gente. Eu tive que... Eu tive que colocar esse selo, tá? Mas ela é da Tropical. Essa planta foi cinco reais, tá, gente? Eu não sei o tamanho do pote. Eu não sei te dizer. Mas eu sei que é o pote menor que existe, tá? E ela tá linda. Então, gente. Eu comprei quatro dessas. Duas é minha e duas da Viviane porque ela não esteve lá e ela tava louca numa lilacine. Ela não tinha conseguido uma lilacine. A outra seguidora levou seis lilacines dessa. Nossa, mãe. Ela tava louca por ali, assim. Então, gente. Eu também vou fazer sorteio de uma, tá? Ela também vai pro sorteio. Eu vou comprar umas plantas bem bacanas pro sorteio, tá, gente? Gente, eu já falei que quando tiver os dez mil... Oh, dez mil inscritos é muito, né, gente? Tá louca. Cinco mil inscritos eu vou... Mas quem sabe, né? Não chega lá, né? Gente, eu comprei essa daqui. Confesso que ela tava bem bonita, tá? Essa daqui já foi quinze reais, tá? Confesso pra vocês que elas estavam lindas. Linda. Mas quer saber? Quebrou todas as... Todas as coisinhas. Quebrou tudo, tá? Dizem que quando você coloca ela mais no sol, as florzinhas fecham mais. Vamos ver se realmente é isso. Porque eu tô procurando ela. Na verdade, não é essa que eu queria. Eu queria a outra, que é a rosetinha. Por quê? Eu me identifico muito com as suculentas porque elas parecem rosas. Tá? E eu amo qualquer coisa que pareça rosa. Então, eu tenho uma tatuagem de flor de lótus. Mas um dia eu vou fazer uma tatuagem de orquídea. Então, gente, foram essas compras, tá? E eu quero muito agradecer o dia maravilhoso que eu tive junto com a Viviane, a outra escrita. E outra amizade também que a gente fez bem bacana lá também. Agora, deixa eu falar pra vocês também. Tinha um rapaz lá na chácara topical que ele tava louco nessa planta. Desesperado por ela. Eu falei, por isso não. Eu não vou passar a planta pra você. Mas como eu não sou egoísta, eu vou tirar quatro florzinhas pra você de dentro. As florzinhas grandes e vou doar pra você. Eu fiz isso. Eu tirei as quatro florzinhas e dei pra ele. Nossa, ele ficou extremamente agradecido. Ele falou, nossa, é bem bacana o que você fez. Mas tudo bem. Eu sou assim também. O que eu quero pra mim, eu quero pra todos, tá, gente? É por isso que eu tô filmando sempre as coisas pra vocês. E falando aonde é, o que não é. Se tem ou não tem. Então é isso. Vou voltar quinta-feira. Quinta, não. Sexta-feira eu vou voltar lá na... Quinta-feira eu vou pra tropical. Quinta-feira eu vou pra cadegue. A minha vida agora é essa, né? Bater perna atrás, pronta. Mas tudo bem. E é isso, gente. Um beijo. E eu quero muito agradecer a todos, tá? Continue assistindo os meus vídeos. Bem-vindos inscritos. Novos inscritos. Tá? Não deixe de compartilhar. Não deixe de comentar e nem dar o joinha, tá? A gente precisa disso pra o YouTube deixar nosso canal no ar. Tá bom, gente? Pra eu poder continuar mostrando pra vocês as minhas plantas. Porque eu gosto muito de compartilhar o que é bom, tá? Não é intuito de ganhar dinheiro ou ficar rica, não, gente. É pra mostrar pra vocês mesmo. Que é a única forma que a gente tem de fazer amizade com o mundo todo. Porque tem gente no meu canal já de Portugal, de vários lugares, tá, gente? Então é isso. Um beijo, gente, tá? No coração de todos.